A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, esses meninos. Ai, meu bem, você tá bem? Não, eu tô. Pode deixar. Ai, meu Deus, minhas coisas, minhas roupas. Ai, não! Aceite o convite para presenciar um dia na vida de Miguel Garcia Rios. Não que Miguel fosse realmente tão diferente do que qualquer outro jovem. Nada disso. É apenas que... Bem, Miguel realmente não entendia o significado da palavra pecado. De fato, para ele tudo era diversão e brincadeira. Ele achava que qualquer coisa era ok. Desde que a pessoa não fosse descoberta fazendo. Peter Trinidad, Juan Martinez, Rick e Free. Em... Tapeado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bem feito, menino. Aconteceu então que o homem que Miguel conheceu não era apenas um detetive. Tudo indicava que ele e mais um sócio estavam envolvidos em uma operação ilegal de vender artigos roubados. E tudo o que eles precisavam era de alguém novo e com o ar de inocente para levar os artigos de um lado para o outro da cidade. A princípio, Miguel ficou relutante. Mas quando o homem lhe ofereceu 50 dólares por semana, o olho cresceu e ele imediatamente mudou de ideia e concordou em se encontrar com os dois na manhã seguinte. É terceira morte esse mês. Que incrível que essas coisas aconteçam. E eles pensam que foi veneno. Temo pela minha família. Tenho medo todos os dias. Ainda hoje, a senhora Pisse me contou que prenderam seus filhos Frank e Anitta por roubarem. Aconteceu essa tarde na loja. Como se essa família já não tivesse problemas. Ela me perguntou se o Miguel estava envolvido. Eu garanti que meu Miguel não faria coisas assim. Tá certo, mãe. Roubar não é bom. Depois, é desonesto. Ninguém me pega fazendo essas coisas. Heitor! O irmão de Miguel, Heitor, acabara de ser solto da cadeia, sob liberdade condicional. Antes disso, ele havia ficado famoso como um membro de uma quadrilha de rua. Miguel tinha orgulho do irmão. E agora ele não podia esperar para contar-lhe tudo o que havia acontecido naquele dia. Nem sequer ele suspeitava que hoje seria o começo de algo muito maior do que ele jamais havia sonhado. Pensei que você, você ficou prosa. Prosa? Prosa de você ser um ladrão? Prosa porque você não vai à escola estragando sua vida como eu fiz? Pois é. Para você estava bom. Você merece melhor. Muito melhor. Miguel, o que você sabe de Jesus? Jesus? Sim, Jesus. Como na Bíblia. Foi esse homem que viveu há muitos anos. E depois morreu na cruz. E ia ser besteira. E se eu te contar que ele ainda vive hoje? E que ele pode nos dar o que precisamos para viver? Como amor e paz e coisas assim. E que o que temos que fazer é pedir. É como se Deus fosse aquele prédio ali. Ele quer a gente com ele. Para nos dar o que precisamos para sermos felizes. Mas estamos aqui, separados. E com esse espaço entre nós, fica impossível a gente chegar até ele. O espaço é o que se chama pecado. Como que eu fiz roubando aquela loja? Pois é. Como dizia, Deus está lá. E nós aqui. E como chegamos até ele? Bem, aí é onde entra Jesus. Ouve, Miguel. Quando Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue, ele pagou por nossos pecados. E permitiu que Deus o castigasse por todos os males que nós fizemos. Não, Brinho. Não. Veja. Não temos que estar separados de Deus. É como se Jesus fosse a ponte que cruza esse vazio. E nos une a Deus. Tudo que temos que fazer é cruzar a ponte. Só isso? É. E Jesus fez o resto. Enfim. Eu... Eu cruzei a ponte, Miguel. Sou cristão agora. Uma pessoa nova. Você? É. E você também pode ser. Pode cruzar a ponte. Se você quiser mesmo. Exatamente aqui e agora... Pensa nisso, tá? Miguel estava sendo confrontado com uma escolha séria. Ou buscar aquela nova vida que Heitor acabara de encontrar, ou continuar com o plano, o qual, bem no fundo, ele sabia que estava errado. Foi bom ter vindo. Esse é o Ricardo. Ricardo Miguel. O que é isso? Brincadeira? Nada, bicho. Tudo indicava que ia ser uma moleza para ganhar dinheiro. Tudo o que ele tinha que fazer era entregar um pacotinho em um certo lugar do outro lado da cidade, cedo na manhã seguinte. Ele se lembrou das palavras do irmão. E por uma razão ou outra, não podia se livrar daquele peso no coração. Contudo, logo a possibilidade do dinheiro e todas as coisas que ele ia poder comprar, o convenceram de que tudo ia dar certo. O que ele não se dava de conta era que o pecado sempre tem um preço muito alto. 2830, rua Jefferson. Acha que se lembra disso? É Cana, vamos embora. Polícia, vai embora daqui. Vamos, vamos! Miguel? 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 Vamo. 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 Chega aí. Quebroso. Quebroso. Nú esvego por aqui. Vamo. Vamo. Como é que é isso? Depressa. Vamos! Vamos, vamos! Miguel! Heitor! Heitor, olha aqui! Miguel! Miguel! Tem alguma coisa? Não, nada! Ali em cima! Não, nada! Droga! Vambora, meu irmão! Pula! Vambora, meu irmão! Minha perna! Deixa! Que? E o embrulho também, pensarão que é dele? Mas ele é um garoto, cara! É, ele é o nosso! De repente, Miguel começou a compreender. Este que é o significado do pecado. Sim, sem dúvida, Satanás vai mentir para nós e nos fazer crer que tudo vai ser uma grande diversão. E por um pouco de tempo, talvez seja. Contudo, cedo ou tarde, ele vai nos virar as costas e nos tapear, exatamente como os dois homens fizeram. Ele vai nos tapear e nos deixar sozinhos para sofrer e pagar pelos nossos pecados no final. Eito! Estou aqui! Vem! Depressa! Depressa! A polícia! Eu sei! Vem comigo! Estão ali! Vai! Você não vem? Vai! Sai daqui! Vou distraí-los! Você está avisado! Se te pecarem... Vai! 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 Vem! Vem Guar! Vem! É... Vem! O que fazemos com o garoto? Deixe ele, pegamos o homem. O que você fez lá foi mais ou menos o que você me disse sobre Jesus, não é? Você sabe, me ajudando a fugir e levando a culpa toda. Agora, agora estou livre e você, você está aí dentro. Oh, não, não. Com Jesus do seu lado, você está sempre livre. Junto com ele vai ter amor, paz e liberdade. Esteja onde estiver, não importa onde. Pensa nisso, Miguel. Ele pode dar tanto. O que tem que fazer é pedir. Peça que o perdoe e que venha você para tomar controle. Bom, bem, cuide-se, meu irmão. Adeus, mamãe. Aquela havia sido uma longa noite para Miguel. Mas naquela hora ele fez o que Heitor lhe disse. Pediu a Jesus que lhe perdoasse todos os seus pecados e viesse tomar conta da sua vida. Agora sim, agora sim, agora sim ele tinha uma nova vida, pois recebeu a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Eu queria ser como eles, sem medo, nem problemas. Ser livre. Livre para amar. Livre para ser feliz. Mamãe, 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 existe um jeito. Heitor estava certo. Com Jesus, mamãe. Mamãe, com ele seremos livres. Agora eu sei. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36.